E agora, gente, uma informação importante que acaba de chegar 2024, vai terminar com bandeira tarifária verde na conta de luz. Sabe o que isso significa? Significa que a conta vai vir mais baixa. A medida não haverá, ou seja, na sua conta de luz não vai ter valor extra. Então, você vai poder ter uma conta de luz um pouco mais baixa, sem cobrança extra. É o que diz nota publicada agora mesmo, acabou de sair essa informação pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E a mudança se dá por quê? Por que esse alívio? Boas condições de geração de energia, com custo menor de produção. A gente lembra que agora em novembro, você estava pagando bandeira, estava em vigor a bandeira amarela. Ou seja, era cobrado um valor adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A gente destaca que o período chuvoso, o mais intenso registrado nas últimas semanas, ajudou na geração de energia elétrica. A mudança ainda deve aliviar a pressão na inflação no mês de dezembro. Por quê? Porque daí o custo para produzir tudo, inclusive alimento, dá uma arrefecida com a conta de luz mais baixa. Obrigado. Obrigado.